O que é o processo? Quem é essas pessoas? São vários. Isso, vem você a uma. Vem aqui na frente. São vários. Vem aqui na frente, sai do seu lugar. Isso, vem aqui na frente. A igreja bate palma e dá glória, glória. Tem mais gente, tem mais gente. Tem mais gente que eu não vejo. É verdade? É. É. Ó, ó, ó. Bota a mão na cabeça. Ó, 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 ó. Já pegou, já pegou. Olha o sangue de Jesus aí. Olha o diabo aí. Vem cá, satanás. Traz aqui. Grita, queima! Olha o diabo aí. Olha o satanás. Capeta. É você? Realmente. Abusado, hein? Realmente. Grita, queima! Vem cá, satanás. O que você está fazendo aí? Estou gastando remédio. É? E você está botando o que nela? Terminagem. Qual o teu nome? Lucifer. Grita, queima! Lucifer. Olha, 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 olha. Quem apareceu por aqui? Lucifer, você é o chefe lá do inferno? Sou. Você que manda lá os demônios, né? Não é eu mesmo. Abusado, hein? É, meu irmão. Você que manda isso. Irmãos, aqui tem uma pessoa que você está sentindo uma dor. Vem aqui, ó. De repente você começou como se fosse umas agulhadas. Estão fazendo uma pumba lá no fudu, hein? Cadê essa pessoa? Levante a mão. Essas espetadas que você sente, principalmente aqui, ó. Cadê essa pessoa? Não vai levantar a mão, não? Vai ficar com vergonha? Satanás, você que está espetando essa pessoa? Sou eu mesmo. É, você é o demônio lá que faz o vudu? Sou eu mesmo. Cadê essa pessoa? Eu não vou insistir. Tirar teu óculos aqui, porque de longe não precisa. Conto de um até três. Olha o diabo, ele está querendo prejudicar você, hein? Tem pessoas que têm vergonha de levantar a mão. Não vou insistir, não. Cadê essa pessoa que está sentindo como se fosse espetando? Principalmente aqui, ó. Cadê essa pessoa? Você, aquela ali e esse aqui vem aqui na frente? Tem mais. Levantou a mão e ficou no banco. Tem que vir aqui na frente. Cadê as outras pessoas? Tem mais? Rescabe. Tem que. Tá dizendo que tem mais. Aí manda esse lado e manda esse lado. Cadê as outras pessoas? Você sente espetado. Vem aquele irmão lá. Vem você aqui também, Senhor. A igreja bate palmas e dá glória, glória, glória. Completou, Satanás? Não tem mais. Tem mais. Tem essa mulherzinha aqui, ó. A Silvana. Tem mais. Ela vem. Ela vai pedir viva. O carro acabou do cara. Pera aí que já vou te puxar você. Não tem mais. Você. Qual a sua barriga aqui? Abaixo do saco aí. A bolsa. Fecha os olhos. Todo mal repreendido. Fica o irmão aqui. Já tá caindo aqui, ó. Já tá caindo. Deixa caindo. Deixa caindo. Deixa rear. Deixa rear. Isso. Por terra. Por terra. Isso. Tá bom. Pode soltar. Bate palmas da glória. Deus. Deus. Satanás. Como é que é essa história aí? Eu não entendi. Como é que é o negócio, hein? Eu senti uma caieira. Tentou uma caieira. É. Eu gosto do meu olho. E ela tinha uma cabecinha. E ela encarava eu. E eu queria. Eu vou te matar. E você não me mata. Eu tenho um poderoso. É. Eu passei esse espírito. Esse Deus é poderoso. Satanás. Mas começou uma derrota. Irmãos, aqui tem uma pessoa. O Espírito Santo, que não se engana, ele revela que essa pessoa está sentindo na sua cabeça como se fosse um peso na sua cabeça. E a sua ficha está escurecendo. Cadê essa pessoa? Qual é o sinal da mão? Encosta aqui. Tem outra pessoa também. Cadê? Você também? Tem? Encosta aqui. Isso. Passa aqui no meio. Que a gente vai expulsar. Satanás, é você que fica botando esses problemas na pessoa? Eu mesmo. Abusado, não é? Não é? É. Mas tanto fogo, você não parará de ser abusado. O que você está sendo? É. Irmãos, cadê essas pessoas? Vem aqui na frente. Eu vou cair pra cima e eu iria a parte. Eu quero te ver muito tudo. Tá bom. Tá bom. Pera aí. Isso vai ler. Pera aí. Fica quieto aí, capeta. Fica aí. Fica quietinho aí. Vai levar fogo. Aqui tem uma pessoa do lado das irmãs que você está desconfiado que estão fazendo uma cumba contra o teu casamento. Vem você a uma. Tá faltando. Vai ficar no banco, irmãozinho? Cadê essa outra irmã? Lá atrás. Vem. Isso. Já vem com a mão na cabeça, viu? Já vem com a mão na cabeça. Tem outra pessoa também. Não, tem mais, Fernando. Tem mais. Porque a pessoa demora, meu Deus do céu. Glória a Deus. Cadê? Tem mais. É do lado das irmãs, né? E você está desconfiado que estão fazendo uma cumba contra o teu casamento. Cadê? Levanta a mão. Cadê essas irmãs aí que não levantam a mão? Vem. Corre. A igreja bate palma e dá glória. Satanás, é você que está destruindo os casais, cara? Foi eu mesmo. Que bom prazer. Abusado. É você que está destruindo os casais? Foi eu mesmo, cara. Que bom prazer. Abusado. É você, Satanás, que está destruindo os casamentos? Ó, palavrão aqui não. Vá lá. Qual o teu nome? Lúcifer. Vai. Confessa a derrota aí. Já não gostei. Fala assim. Fala assim. Eu, Lúcifer. Fala. Eu, Lúcifer, estou... Estou... Derrotado. Cagado. Derrotado. Derrotado. Ei, pronto. Volta a sua. Vai embora. Bate palma e dá glória. Aquele... Tchau. Tchau. Tchau.